Quer ganhar este livro de vídeo marketing? Na formação que vamos dar em Lisboa, na Palavras Ditas, um centro de formação que reúne profissionais de referência da área de jornalismo e televisão, vamos dar um workshop totalmente prático de 8 horas, 2 blocos de 4 mais 4, em que vamos abordar vários conceitos que estão precisamente neste livro, vai ser o manual da formação, desde a produção de vídeo com o seu smartphone, produção profissional, como promover nas redes sociais, como conseguir obter tráfego e vendas com o vídeo, e promover e aumentar notoriedade da sua marca. Veja mais informações em palavrasditas.pt ou em vascomarques.com.